Olá, boa tarde, está no ar o programa Colunistas ao Vivo, aqui da Causa Operária TV, meu nome é Juliano Lopes e minha coluna vai ao ar todas as segundas-feiras ao meio-dia. Bom, a coluna de hoje, muito embora o tempo seja curto, é só para destacar que este ano nós faremos aí uma campanha em torno da libertação do militante e ex-integrante do partido Panteras Negras, Mumia Bujamal. É uma pessoa que está aí, vai completar em dezembro deste ano, 40 anos de cárcere, 40 anos de prisão ilegal levada adiante pelo governo norte-americano. Vejam vocês que são 40 anos, embora inclusive tenhamos tido um presidente norte-americano negro, no caso do Barack Obama, o caso do Mumia Bujamal não foi alterado. É de se destacar que ele foi preso ainda muito novo, né? E mesmo antes da sua prisão, ele já continha, detinha consigo uma militância em torno dos direitos do povo negro norte-americano, especialmente a militância junto aos Panteras Negras, ao partido dos Panteras Negras, né? Na Filadélfia. Ele é um jornalista, né? Foi responsável pela imprensa do partido durante a época que ele lá militou e finalmente em 1981, em dezembro, ele foi preso, acusado de ter matado um policial branco. Esse esquema, esse método de perseguição foi muito utilizado pela FBI, pela CIA, pelo governo norte-americano, que era baseado no seguinte, você acusa um militante negro de ter cometido um crime e finalmente você coloca como testemunha policiais brancos e depois, posteriormente, um júri todo composto por brancos, como foi o caso do Mume Abu Jamal. Seu julgamento, inclusive, só se deu após a retirada de todos os negros do júri e que o júri finalmente foi composto, todo ele, por pessoas brancas. O caso dele é recheado de arbitrariedades, é um caso clássico de perseguição racista e política por parte do governo norte-americano. O juiz, antes mesmo do julgamento, já tinha apresentado a sua posição a respeito do caso, ele não gostava dos Panteras Negras, não gostava da militância de Mume Abu Jamal e finalmente o julgamento não poderia ter resultado em outra coisa que não fosse a pena de morte. Mume Abu Jamal, em 82, a sua prisão se daí 81, o julgamento em 82, ele é, em junho, salvo engano, ele é condenado à morte. O juiz era famoso, inclusive, por sua capacidade de mandar bastante pessoas para o corredor da morte, independentemente das provas. No caso do Abu Jamal, as balas que estavam no, que são no revólver apontado como prova de que Abu Jamal teria matado o policial, as balas seriam incapazes de ter causados os ferimentos que foram causados no policial. Uma das testemunhas da época confirmou a participação de Abu Jamal, mas anos depois ela retrocedeu no seu depoimento, dizendo que foi obrigada a depor contra Abu Jamal sob pressão da polícia e uma série de outras provas, né? E uma situação muito arbitrária do poder judiciário contra o Mume Abu Jamal, que preso em 82, finalmente vai até 2008, né? No corredor da morte, no corredor da morte, em uma série de idas e vidas judiciais, no qual o movimento negro de conjunto protestou, se manifestou pela, contra, né? Contra a execução da pena de morte desse preso político do governo norte-americano. O governo Obama, onde todo mundo, a esquerda, pequena burguesa, mundial, né? Fiz aquela festa inteira dizendo que era uma novidade, que ele era negro, que ia mudar a situação do povo negro, o que o governo Obama fez foi converter a prisão, a pena de morte de Abu Jamal em prisão perpétua, por isso mesmo, estamos aqui em 2021, com os 40 anos da prisão de Abu Jamal. Ele finalmente nunca deixou de militar, mesmo na cadeia, ele escreveu o famoso livro Life from the Death Row, que é ao vivo no corredor da morte, famoso esse livro, né? Destacando aí a sua própria militância, uma espécie de biografia e também ele possui uma espécie de rádio na internet, chamada Prison Radio. Quem quiser pesquisar, você vai achar, inclusive, declarações recentes do Abu Jamal, que teve mal de saúde nos últimos anos, mas ainda está lá cumprindo a sua prisão perpétua, numa clara demonstração de perseguição política do governo norte-americano. Eu digo isso porque o pessoal fala muito do novo presidente norte-americano, Joe Biden e tudo mais, mas sabe que desconhece a história do governo norte-americano na perseguição do movimento negro. Abu Jamal foi um de uma de centenas, talvez milhares, de militantes da causa negra norte-americana que foi perseguido e preso. Muitos foram inclusive executados nas ruas, outros foram executados durante atividades políticas, como é o caso de Malcolm X, o próprio Martin Luther King foi executado também, outros ainda estão presos, alguns são soltos depois de 20, 30 anos de prisão, mostrando aí a raiva do governo norte-americano diante da mobilização do povo negro. E o caso mais claro, o caso que ganhou muito destaque e notoriedade internacional, é o caso do jornalista Muni Abu Jamal, o qual nós aqui do coletivo de negros João Cândido, em conjunto com o PCO, compartilha da causa operária, faremos uma ampla campanha este ano pela sua libertação, porque ele representa, enfim, a perseguição do sistema judiciário contra os negros, o caso de Abu Jamal representa a própria situação do negro, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, onde o sistema penal aí, as penitenciárias acumulam mais de 900 mil pessoas presas e em muitos casos efetivamente podem ser presos políticos e outros também são presos de maneira totalmente ilegal e arbitrária pelo sistema judiciário racista, pelo governo golpista. Bom, vou ficando por aqui na minha coluna, deixando um abraço a todos os companheiros aqui da Causa Operária TV, peço que permaneçam aí o nosso link ao vivo, 24 horas, façam as suas contribuições, se torne membro, né, ajude aí a desenvolver e ampliar esse importante canal revolucionário. Um abraço e uma ótima semana.